Bom dia, louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito obrigado pela sua companhia. Deixa eu te perguntar uma coisa, está passando por adversidade? Está sendo castigado, castigada? Está passando por um momento de crise, de luta, de dor? Você já parou para pensar que talvez isso que está acontecendo agora na sua vida pode ser a preparação para algo muito, muito bom que Deus tem para você? É sobre isso que eu quero falar contigo nessa palavra de hoje. Mas antes eu preciso fazer um agradecimento. É muito importante agradecer essas pessoas que têm me ajudado. Muitas pessoas estão já compartilhando espontaneamente a palavra. Recebem e já mandam nos grupos de WhatsApp e de Facebook. A essas pessoas eu quero dizer que Deus te recompense. Que Deus te abençoe muito, muito mesmo. E que Deus derrame bênçãos sem medida na sua vida. Tá bom? Quero agradecer também aqueles que se tornaram membros do nosso canal. Pessoas que estão agora assinando o canal Jesus Me Defenda. Se você ainda não é assinante, é só clicar no botão Seja Membro. Assim você também ajuda esse canal. Se você precisa adquirir bíblias ou livros, lembre-se que aqui no box de informações tem um link das livrarias Família Cristã. Se você clicar ali, você pode encontrar muitas ofertas. E também vai estar adquirindo produtos de uma empresa que investe no reino de Deus. Isso é muito importante. Hoje é quarta-feira, dia 16 de setembro de 2020. Eu sou Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você, num oferecimento das livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 18. Aqui está uma palavra de Deus que se eu e você pudermos acolher no nosso coração, nós vamos ver que a nossa vida vai ter mais sentido, vai ter mais alegria, vai ter mais esperança. E diante da luta, da dor, do sofrimento, da correção, da disciplina, por mais dura que ela seja, nós vamos encontrar alegria e esperança. Porque quem está trazendo essa palavra não sou eu, mas é a Bíblia Sagrada. Você olhando aí na sua Bíblia, você vai ver que está escrito aí Pobreza e afronta sobrevém ao que rejeita a instrução. Mas o que guarda a repreensão será honrado. Para aquelas pessoas que não querem disciplina, para aquelas pessoas que não querem ter luta, dor, sofrimento, não querem ser corrigidas, disciplinadas, para aquelas pessoas que recusam esta ação, para essas pessoas está reservado pobreza e afronta. E isso nos mais diferentes sentidos da palavra. Pobreza, às vezes, não significa apenas ficar sem dinheiro. Pobreza também significa viver uma vida desprezível, uma vida pequena, uma vida sem sentido, sem graça, Uma vida que, às vezes, até a pessoa tem dinheiro. Você vai dizer, essa pessoa não é pobre, ela tem muito dinheiro. Ela pode ter muito dinheiro e ainda ser pobre. Pobre de espírito. Há muitas pessoas que estão se matando porque não tem sentido para a sua vida. Talvez você conheça pessoas riquíssimas, mas que não tem uma vida que louva a Deus, que glorifica a Deus. Vive uma vida difícil, uma vida sem graça, uma vida onde ela tem dinheiro, mas não tem felicidade. Agora, há pessoas que acolhem a instrução, que acolhem a disciplina de Deus, às vezes passam por lutas, dificuldades, mas sabem honrar a Deus, sabem acolher a disciplina de Deus. A essas pessoas está guardado honra, glória, vitória, conquistas. A repreensão, se nós olharmos com cuidado, ela não é ruim para aqueles que confiam em Deus. Ela é um degrau que nos ajuda a subir e alcançar um lugar mais alto, um lugar de honra. A repreensão para aquele que confia em Deus, ela é uma disciplina que o torna melhor. A repreensão, se nós olharmos cuidadosamente, é um cuidado daquele que nos ama. Pode olhar que, quando um pai ama o seu filho e vê o seu filho praticando algo que está errado, que pode atentar contra a vida dele, por exemplo, quando uma criança, às vezes, vai enfiar o dedo numa tomada, um pai que ama essa criança, ele corre, às vezes, até dar um tapinha na mão da criança para repreendê-la e para dizer não faça isso. Mas o pai faz aquilo não é porque ele não gosta da criança, pelo contrário, é porque ele a ama e ele quer preservar a vida dessa criança, ele quer ver essa criança crescer, se formar, ter muitas alegrias na vida e ele sabe que, se ele não corrigir, às vezes, duramente essa criança, ela pode sofrer um acidente que pode lhe tirar a vida. O objetivo da disciplina não é a afronta, mas sim a prosperidade, o sucesso. A disciplina vem para poder nos fazer ou nos preparar para que nós possamos galgar degraus e chegar ao sucesso, à prosperidade. É claro que a disciplina no momento em que nós estamos passando por ela parece dura, mas depois ela se torna um instrumento de louvor. A palavra de Deus diz isso em Hebreus 12, 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. eu sei que é difícil passar pela dor, pela escassez, pela miséria, pela dificuldade, pelo desemprego, pela incerteza, pelo abandono. Eu já passei por tudo isso. Quem não conhece o meu testemunho, que veja aqui no canal, tem aqui o testemunho da minha vida, pelos lugares difíceis por onde eu passei, pelas lutas que eu enfrentei. E eu sei que depois de passarmos por isso, o nosso Deus nos conduz a um lugar melhor. E como Ele fez na minha vida, Ele fará na tua também, porque da mesma forma que esse Deus me ama, Ele te ama na mesma medida, nem mais e nem menos. Ele vai conduzir você à realização dos seus sonhos, dos seus projetos. Eu sei que agora talvez a disciplina está doendo. Eu sei que é duro passar por momentos assim, mas calma, tenha certeza, Jesus vai te alcançar, vai te ajudar a passar por isso e vai te conduzir à vitória. E eu quero orar nesse momento justamente para que Deus renove as suas forças, para que você não perca a esperança e para que você tenha plena certeza e fé de que a tua vitória chegará e chegará de tal forma que você vai ter maturidade para poder administrar bem essa vitória e não perdê-la jamais. Querido Deus, Pai de bondade, de infinita graça e misericórdia, eu coloco diante de Ti a minha vida e a vida de todas as pessoas que me ouvem nesse momento. São pessoas que precisam urgentemente de um renovo, renovo da sua fé, da sua esperança, para que elas tenham fé de que o Senhor está trabalhando e o Senhor vai conduzi-las à conquista, à vitória, que o Senhor vai tornar elas pessoas melhores, pessoas com mais capacidade de administrar as bênçãos que o Senhor fará chegar até elas. Meu Deus, que o Senhor possa renovar as forças, o ânimo, a esperança e a fé de cada uma dessas pessoas que me acompanha aqui, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, que elas possam já vislumbrar as conquistas, as vitórias, aqueles lugares por onde o Senhor vai levá-las. meu Deus, em nome de Jesus, fortaleça cada uma dessas pessoas. Não permita que as vozes do mal tirem-na do caminho do Senhor. Não permita que o desânimo faça com que elas parem e fiquem prostradas pelo caminho. Senhor, que elas possam abraçar a sua vitória, a sua conquista. Senhor, que elas possam se fortalecer em Ti e voar como águias, alcançar aquilo que o Senhor preparou para cada uma delas. Meu Deus, ajuda todas essas pessoas e que o nome de Jesus venha a ser glorificado e honrado na vida de cada uma dessas pessoas. Assim, eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe muito. Eu quero fazer uma oração especial para aqueles que estão me acompanhando e compartilhando essa palavra. E eu quero que você também me ajude a compartilhar, mande para os seus contatos, mande para todos que você puder e assim você vai ajudar a espalhar a palavra de Deus. Senhor, eu peço que o Senhor agora, nesse momento, venha, Pai querido, de encontro às necessidades de todas as pessoas que são missionárias, missionários da Tua Palavra, pessoas que têm dedicado tempo, esforçando-se para compartilhar e esparramar a Tua Palavra pela internet. Olha para a necessidade de cada uma dessas pessoas e que elas possam ser agraciadas, meu Deus, com um presente dos céus. Que elas tenham uma boa notícia, Pai querido, nesse dia. Que o Senhor possa recompensá-las, Pai querido, que o Senhor possa derramar muitas bênçãos para que assim, ó Deus, elas se animem a continuar se esforçando para propagar a Palavra do Teu Reino. Meu Deus, visita cada uma delas. Se há enfermos que o Senhor possa curar, se há pessoas em dificuldade financeira, ajuda, Pai querido, envia uma bênção, abre portas, que o Senhor derrame bênçãos sem medidas sobre a vida de cada uma dessas pessoas que me ajudam a compartilhar a Tua Palavra e que elas possam, Pai querido, receber uma surpresa dos céus nesta semana. Que assim seja para a Tua honra e glória. Amém. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Saiba que você tem sido instrumento de Deus na minha vida e na vida desse canal aqui. Que Deus te abençoe. Tem um vídeo aqui muito especial para você ver agora. Se você tiver um tempinho, clica aqui e assista esse vídeo que ele também pode edificar a sua vida. Fique com Deus. Estou indo com ele também.